Faz a família para receber uma morte tão cruel, já que existe uma permissão de causa e efeito para receber ou deixar que aconteça o escândalo? Deus nos deu o livre arbítrio. Cada ação há uma reação. Então, Deus não cria nada de mal. Deus é amor. O que ocorre, como você mesmo disse, é a lei de ação e reação, causa e efeito. Em muitos casos, nós mesmos pedimos, pelo peso na consciência, aquele complexo de culpa. Por exemplo, nós citamos aqui anteriormente do padre que fez muito mal, foi para o plano espiritual, se arrependeu. E ele mesmo pediu que viesse na outra existência e sofresse tudo o que ele fez os outros sofrerem. Porque somente assim ele ia dar valor para o evangelho de Jesus, ele ia dar valor à vida. Então, como a gente está num véu do esquecimento nessa encarnação, a gente não sabe exatamente o que a gente fez. Às vezes nós temos um familiar que é tão bom, tão querido, que a gente fala, ele não merecia aquela morte. Mas a gente está analisando apenas uma fração. Em outras existências, talvez, ele possa ter feito aquilo que hoje ele sofreu. E não é um castigo divino. É a terapêutica do ensino. A gente já brincou com algum amigo, fala assim, ah, vamos ver quem dá um tapa mais fraco no outro, né? Aí você dá um tapa no rosto do amigo, ele te dá outro, você fala, pô, o teu foi mais forte. Aí você dá um mais forte. Nunca ninguém acha que deu o tapa mais forte. A gente sempre acha que sofreu. E aí termina, essa brincadeira não é recomendável, porque termina em pancadaria, né? A gente geralmente só aprende quando é na gente. Esse mimimi que o pessoal fala, ah, é mimimi, é muito milindre. É porque geralmente é sempre no outro, né? Porque quando é no nosso calo, não é milindre. Não é mimimi. Então a gente tem que exercitar esse, se colocar no lugar do outro. E olhando a nossa reencarnação, eu posso estar colhendo hoje dores, frutos amargos, que para essa existência não faz sentido. Porque eu sou bom Mas e duas, três, quatro, dez reencarnações passadas? O que será que nós não fizemos? Se a gente se reestabelecer, Deus é um Deus de amor. Então não é olho por olho e dente por dente, tá? Aquele que fez muito mal, aquele que tirou vidas nessa existência, ele pode chegar no plano espiritual, se reestabelecer, se estudar, se dedicar, e pedir para na próxima existência ele vir como um médico, como um cirurgião, um parteiro. Se na outra existência ele tirou muitas vidas, nessa ele vai fazer muitos espíritos virem a vida. Tá bom? Espero ter respondido. Eu sei que é um assunto delicado e a gente não é querer colocar um olhar negativo para aquele ser amado, tá? Ele continua sendo amado e a gente deve até ficar feliz, pois é muito melhor ser vítima do que ser algoz. Aquele que prejudicou para que o desencarne cruel fosse feito, aquele tem um futuro de várias existências às vezes para reparar. Aquele que sofreu pagou. E pode ter certeza que no plano espiritual sem o rancor, sem a vingança, sem o ódio, já está pronto para continuar progredindo, está em paz com a sua própria consciência. Bem legal esse vídeo, né? Coloque aqui nos comentários o que você achou, a sua opinião sobre o tema. Também, não deixe de acompanhar o episódio completo. Aqui você acompanhou só um trecho do nosso podcast. O link está aqui na descrição do vídeo. Estamos ao vivo todas as quartas às 19h no YouTube. Vem com a gente!